Olá, diariamente somos expostos involuntariamente a diversas substâncias químicas que possuem influência negativa no nosso organismo. Contaminantes ambientais como, por exemplo, bisfenol A, presente na produção da maioria dos plásticos, e fitalatos, que são substâncias capazes de tornar plásticos rígidos em plásticos maleáveis, foram associados a problemas de fertilidade, risco maior de obesidade, câncer, entre outras condições. Toxicologia reprodutiva é a ciência que estuda as ocorrências de efeitos adversos sobre o sistema reprodutivo masculino e ou feminino decorrente da exposição a agentes químicos, como os fitalatos e o bisfenol A. No programa Saúde e Consciência dessa semana vamos receber o professor Dr. Paulo Roberto Dall Center para falar sobre as pesquisas científicas desenvolvidas nesta área. Dr. Paulo é professor pesquisador da Universidade Federal do Paraná, tem experiência nas áreas de farmacologia, toxicologia, com ênfase em toxicologia reprodutiva pré-clínica e toxicologia ambiental. É daqui a pouco, não saia daí! A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, Dr. Paulo Roberto Dall Center, professor pesquisador da Universidade Federal do Paraná. Dr. Paulo, muito obrigada pela sua participação, eu estou muito honrada pela sua presença aqui em nosso programa, mas ainda por você ter sido meu professor, ter sido uma pessoa muito importante na minha formação acadêmica, então eu estou muito feliz mesmo com a tua participação em nosso programa. Eu que agradeço por poder participar desse programa de vocês aqui. Ótimo! Você é um pesquisador que estuda toxicologia reprodutiva há muitos anos, muito tempo, tenho grande experiência nisso. Me deixar velho aqui. É verdade. Mas o que é essa toxicologia reprodutiva? O que isso estuda? Para o pessoal que está em casa entender um pouco melhor. Bom, a toxicologia reprodutiva envolve vários ambientes, né? A gente tem uma linha específica que vincula uma possível exposição na gestação e os possíveis efeitos desta exposição na gestação no descendente, no filhote, vamos pegar em animais. Em modelos animais. É, ou extrapolando para o bebê em seres humanos. Então nós temos várias condições que podem ser interferentes no desenvolvimento normal de uma gestação, por exemplo. E aí como você citou no início, nós temos o bisfenol A como modelo, por exemplo, os talatos como outro modelo, mas temos vários elementos. Eu posso citar os pesticidas que a gente está consumindo diariamente, tem algumas plantas medicinais que a gente faz uso e também tem que ter um cuidado nessa área aí, porque pode acarretar um problema na parte reprodutiva. E não são só esses, por exemplo, o uso de drogas como antidepressivos, como outros medicamentos. Eu li recentemente algumas pesquisas, alguns estudos que também estão envolvidos com algumas questões sobre essa parte reprodutiva, não é? Com certeza. E hoje em dia se usa, são classes de medicamentos que se usam amplamente clinicamente e que... Vamos pegar um link disso aí tudo, então, tá? Pois é. A gente tem uma classe de substâncias que chama-se desreguladoras endócrinas. Então, são substâncias que vão desregular o sistema endócrino. Como a gente sabe hoje, nós temos vários problemas no sistema endócrino. Posso pegar hipotireoidismo, hipertireoidismo, posso pegar problemas na parte reprodutiva mesmo. E a maioria delas, dessas substâncias, tem atividade estrogênica, antiestrogênica, androgênica ou antiandrogênica, pegando a parte reprodutiva. Nós temos um trabalho, por exemplo, com um medicamento que é muito consumido, mais de 30 anos no mercado, que é a floxetina. A floxetina é um antidepressivo que está sendo usado há muito tempo e não tinha estudos nessa área da parte da toxicologia reprodutiva. Inclusive, as mães tomam durante a gestação e a lactação, né? E a gente se questionou se essa substância poderia ter alguma atividade nesse perfil. E a gente publicou um trabalho mostrando que sim, ela tem uma atividade estrogênica. Então, além daquela atividade inibidora da recaptação seletiva da serotonina, que é o mecanismo proposto de ação como antidepressivo, ela tem outros efeitos também. E aí a pergunta que a gente tenta ou levanta é, será que esse efeito, possível efeito estrogênico, pode interferir no desenvolvimento normal do embrião ou do feto que está em desenvolvimento? A gente fez essa questão, a gente fez um trabalho mostrando que ela tem, sim, atividade em vivo e in vitro, estudos em vivo com animais e in vitro, né? Mostrando que tem atividade estrogênica. Um ano depois, os holandeses mostraram que além dessa atividade estrogênica, ela estava interferindo na parte sexual dos indivíduos machos em desenvolvimento. Então, aí vem a pergunta. Será que essa substância que tem essa atividade, vamos pegar o bisfenol A como modelo também. O bisfenol A é uma substância que tem nos plásticos, inclusive nas mamadeiras. A Anvisa proibiu o bisfenol A em 2011. Isso. Então, até 2011, a gente estava expondo nossos bebês, digamos assim, né? Uma substância que é estrogênica, ok? Os fetalatos, que são os plásticos, para dar a maleabilidade que você comentou no início, são antiandrogênicos. Então, nós temos duas substâncias bem específicas. Estrogênicas e antiandrogênicos. E aí vem uma linha de pesquisa que a gente está começando agora, que não é nossa, já faz tempo, desde a década de 60 já se desenvolve isso, para entender, será que essas substâncias, elas podem interferir, por exemplo, na diferenciação sexual do cérebro? Você é da área, você sabe. Então, o cérebro tem algumas características que são dimórficas, sexualmente dimórficas. Exato. E elas têm influência de quem? Dos hormônios. Então, nós temos dois hormônios que são principais nessa fase, que é o estradiol e a testosterona. Se a gente for pensar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho lá no útero, né? Até o segundo mês de gestação, nós somos indiferenciados. Nem machos, nem fêmeas. Somos iguais. Então, o que vai diferenciar? Vai diferenciar que nós temos um cromossomo lá no espinatozoide Y, que vai dar um fator determinante para que o testículo desenvolva a testosterona. Porém, se eu tenho uma droga que seja estrogênica ou antiandrogênica, vai interferir nesse processo. E aí, essa testosterona, ela é fundamental para fazer a diferenciação sexual cerebral. Será que se eu tiver um interferente nessa produção, eu posso mexer com a sexualidade, vamos pensar assim agora, de um indivíduo? A gente está vendo que tem vários indivíduos que nascem, já nascem, né? Com alguma interferência nessa situação. Não interfere o meio, como ele foi criado, não. É biológico. Certo. E essa parte biológica do gênero? Será que essa substância que a gente está sendo exposto, o bisfenol A, o futalato, ou um medicamento como a floxetina, ou um pesticida, que tem um efeito desregulador endócrino, poderia estar afetando nesta característica sexual? Esse é um assunto bastante polêmico, né? Muito polêmico, mas muito interessante. Com certeza. E agora a gente tem N pesquisas mostrando, eu tenho dois alunos que estão trabalhando especificamente nessa área, né? Com modelos, mostrando que a gente tem alguns interferentes que sim, podem levar a uma pessoa, eu estou falando de animais, um modelo animal, mas a gente vai extrapolar para o ser humano, né? Que podem interferir nesse processo aí. E eu tenho uma desregulação endócrina que vai morfologicamente modificar algumas áreas do cérebro que devem ser masculinizadas ou feminilizadas. E isso pode interferir na consequência, identidade ou opção ou desenvolvimento sexual do cidadão. E é muito interessante essa parte. Esses modelos que são desenvolvidos, né? Em modelos animais, existe alguma pesquisa já clínica que consiga demonstrar esse tipo de efeito ou não? Com certeza. Só em modelos animais? Não, com certeza. Em humanos tem vários grupos trabalhando com isso. Ou seja, você pode estimular um cidadão com uma figura, por exemplo, ou uma imagem, né? Sexual, né? E você vai ter no cérebro algumas regiões que vão ser ativadas. Então, você pode pegar um indivíduo hétero ou homo, masculino ou feminino e testar por ressonância magnética, por exemplo, para ver qual é a área, por exemplo, da amígdala ou do hipotálamo que está sendo estimulado. E a gente tem vários trabalhos demonstrando que homens héteros, né? E mulheres homossexuais ou vice-versa, estão estimulando as mesmas áreas. Então, a gente está pensando, né? Ou eles estão propondo que talvez tenha algum fator biológico modificado e isso pode ser vinculado lá na gestação. Já é ímida entre a útero, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente pega esses modelos em humanos que estão sendo colocados e passa por um modelo animal para fazer a comprovação. Então, a gente tem vários experimentos em humanos, vamos pegar entre aspas, experimentos, né? Mas trabalhos mostrando que sim, que o cérebro está sendo modulado por algumas atividades e por alguns interferentes. E desse pode ser um medicamento, né? Vamos pegar um outro modelo bem fácil para a gente entender. Uma mulher que está tomando um anticoncepcional. A base do anticoncepcional é um hormônio feminino. Isso, estrógeno. Então, ela vai descobrir que está grávida com 45 dias, digamos. Não sabe que está grávida, né? E ela vai estar tomando esse estrógeno até 45, 60 dias. Ou seja, bem naquele período inicial... Da diferenciação. Aquele que dá o start ali para a produção masculina, por exemplo. Será que esse interferente aí pode estar modificando alguma coisa na estrutura cerebral? Eu não sei. É uma pergunta que a gente está tentando responder com modelos. Mas que, se eu pensar na parte biológica, eu tenho uma grande chance da hipótese estar correta. Ou seja, de sim, ter uma interferência nessa situação. E como que é possível, a partir do conhecimento do que se tem nas pesquisas, né? Nesses modelos, ou mesmo na pesquisa clínica, conseguir evitar esse tipo de disposição? Bom, evitar no mundo moderno, que a gente tem, é muito difícil, né? Porque a gente tem um copo d'água, aqui tem um copo de vidro, mas podia ser um copo plástico, né? Mas o que está acontecendo? Com essas pesquisas, as agências reguladoras, vamos pegar aqui no Brasil, Anvisa, por exemplo. Anvisa retirou o bisfenol A da mamadeira, que até 2011 era permitido. Retirou da mamadeira e retirou de vários plásticos, né? Então, hoje a gente tem uma legislação muito mais rígida para o bisfenol A e para os futalatos, que são drogas antiandrogênicas, do que uma década atrás. Por que houve essa mudança na legislação? Porque a gente está mostrando, né, os pesquisadores, com trabalhos científicos, né? De revistas nacionais, internacionais, em vários grupos ao redor do mundo, que essas substâncias, sim, podem trazer um malefício. Então, a partir daí, essas agências reguladoras modificam a sua avaliação. E várias substâncias são retiradas de comercialização. Nós temos um exemplo concreto aqui. O Brasil está retirando 14 pesticidas usados na lavoura, porque foi demonstrado, através de várias pesquisas, que eles causam um malefício maior, talvez, do que o benefício. Eles são acumulativos, por exemplo, ele faz esse malefício para quem está aplicando, mesmo com paramentação, ou depois a gente consumindo isso? Para o todo. Todos? Todos. Todos nós estamos implicados no processo, porque a gente, a Anvisa está mostrando, a Anvisa tem um programa muito interessante, que é o PARA, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Desde 2001, a Anvisa publica no seu site, é público, o resultado do PARA. Se a gente for lá e clicar no Paraná, a gente vai ver lá que a gente está consumindo vários pesticidas acima do limite máximo permitido. Ou pesticidas que não deveriam estar naquela cultura. Vou dar um exemplo bem concreto. Morango, por exemplo. Na última avaliação da Anvisa, que saiu, tem morangos que têm 5 pesticidas em uma amostra. É também para ter aquele tamanho, bonito. Então, você está consumindo, às vezes, pesticidas que não deveriam estar ali ou acima do limite máximo permitido. Então, isso nos traz uma preocupação. Então, a gente está consumindo pesticidas. Então, desde 2001, eles estão lançando esses resultados públicos, ok? Desde 2001, a gente está vendo lá que em torno de um terço, 30% das amostras estão fora do padrão. 30% significa o quê? De cada três amostras, uma está fora do padrão. E aí, a gente fica se perguntando, fora do padrão, para quem? Aí, eu pego uma grávida como modelo, que é a nossa linha de pesquisa, né? Que na gestação, a gente procura comer mais legumes, frutas, verduras e talvez... E está consumindo, talvez, pior do que se estivesse com o alimento industrializado. Então, talvez eu tenha... Essas mães, né? Estão expondo os seus bebês lá a uma quantidade maior de pesticidas do que deveriam. É uma linha de pesquisa muito interessante, importante, uma aplicação... Importantíssima, né? Uma prática direta, né? Então, o que eu acho que é muito importante na nossa área? Ou seja, vários laboratórios publicam, fazem pesquisas nessa área para poder dar subsídios para as agências reguladoras, pelo menos, bloquearem ou retirarem de comercialização ou comunicar às empresas para fazerem outros estudos para poder proteger um pouquinho mais a população. Então, retirar todos esses ingredientes não tem como, né? Não tem como, mas tem que minimizar. Mas, pelo menos, minimizar o impacto. Eu acho que essa é a grande questão. Doutor Paulo, fala um pouquinho para nós o que vocês vão abordar nessa mesa redonda. Bom, eu acho, primeiro, muito pertinente essa mesa redonda. Por quê? Porque a gente está... O Brasil tem uma política de plantas medicinais que está virando um programa de plantas medicinais. Então, a ideia é trazer... O doutor René vem de Cuba. Cuba tem uma larga experiência com plantas medicinais. Mas, devido a vários problemas políticos que tiveram com embargo, eles tiveram que desenvolver uma situação diferenciada. Então, eles têm uma experiência muito ampla nessa parte. Então, a ideia dessa mesa redonda é fazer uma discussão, mostrar um pouco de resultados que a gente tem de plantas medicinais aqui no Brasil, um pouco de Cuba e discutir a política em geral, né? Como essa política é aplicada? Esta é a ideia. Por quê? No Brasil, nós temos vários... Desde a década de 70, a gente tenta implementar políticas de plantas medicinais. Por quê? Porque nós temos a maior flora mundial. Está aqui, 20% da flora está aqui no Brasil. Então, nós temos um potencial gigantesco de plantas medicinais. Segundo ponto, que nós temos uma cultura riquíssima. Nós temos mais de 50 tribos indígenas que usam plantas medicinais há muito tempo. Junto com essas tribos indígenas, nós temos os quilombolas, descendentes africanos, que têm uma cultura riquíssima em plantas medicinais que dá para juntar, como sabedoria popular, com a parte científica que a gente tem desenvolvido. Então, a ideia é misturar esses três temas. Mas o que acontece com a nossa política de plantas medicinais? Nós temos que fazer um programa que aborde toda a cadeia produtiva. O que significa isso? Desde a produção da semente, primeiro fazer a escolha, quais são as plantas medicinais que a gente pode usar? Você comentou no bloco anterior que tem algumas que vão fazer prejuízo, né? Que as pessoas utilizam e que... Podem. Enfim, nós temos o SUS hoje que é distribuir 71 plantas medicinais. Hoje são distribuídas 12 plantas medicinais. Dessas 71, 26 são contraindicadas na gestação. Só para pegar o link anterior, tá? Por quê? Porque elas são abortivas, podem fazer contração no útero, podem causar malformações, N problemas. Então, a discussão dessa mesa redonda vai envolver o quê? A eficácia. Nós temos um potencial gigantesco de plantas medicinais para serem utilizadas pela população. Não como fitoterápicos. Diferentemente, plantas medicinais em forma in natura ou em fitoterápicos. Porém, o que a gente tem que trazer junto dessa discussão é a parte da eficácia e da segurança. Porque, como eu acabei de falar, 26 não podem ser usadas na gestação. E a gente tem como ideia de cultura popular que as plantas não fazem mal. Sim, elas fazem mal. Os maiores venenos vêm das plantas também. Então, é muito pertinente que essa política que a gente vai abordar agora aqui no Brasil, já faz tempo que a gente está abordando, traz toda essa cadeia produtiva. O que é essa cadeia produtiva? Desde a produção da semente, para o agricultor da pequena propriedade lá poder produzir. Depois vem o pessoal da farmacotécnica lá para fazer a colheta. Qual é a parte da planta que vai ser utilizada? Que forma vai ser utilizada? É infusão? Ou é um chá? Enfim. E em que indicações? Pode ser usada em quais casos e quais casos não pode ser utilizada? Então, eu acho fundamental essa discussão. Para que tudo isso? Para levar lá na ponta. Vamos pensar assim, o SUS quer distribuir plantas medicinais para tornar o tratamento mais barato. Claro, para a população ter um acesso mais barato. Porém, quem faz a distribuição lá, o corpo médico, eles têm que ter conhecimento dessa parte aí. Então, isso envolve uma política que vai lá no currículo do cidadão. O cara que está fazendo medicina, fazendo enfermagem, fazendo farmácia ou veterinária. Enfim, talvez no currículo, na formação dessas pessoas, tenha que ter uma disciplina de plantas medicinais e ou fitoterapia. A farmácia já tem mais disso, né? Mas na medicina ainda falta um pouquinho. Precimidade no botânico. Para quê? Para que o médico, lá na ponta que vai fazer a distribuição, tenha esse conhecimento e a segurança para poder fazer a prescrição. Senão, a gente faz todo o processo da cadeia produtiva, chega lá no final, na hora de haver a prescrição por parte do médico para o SUS, ele não tem a segurança para fazer a prescrição. Aí, ele não vai fazer a prescrição. Então, a discussão vai premiar nesta área até chegar na ponta. Como a gente vai fazer para fazer o treinamento desses médicos? E aí, a importância de trazer o doutor René, porque Cuba tem um sistema muito diferenciado para fazer esse treinamento com os médicos. Então, é essa mais ou menos a ideia dessa mesa redonda. Ele comentou numa outra entrevista, inclusive, né? Que ele veio também estar conosco aqui no programa, que lá existe uma especialização que o médico faz para atender especificamente só para essas áreas, né? De fitoterapia, emprego de plantas. Exatamente. Agora, por exemplo, a pessoa que está em casa, que ela começa a consumir os chazinhos, porque eles acham que não faz problema. Essa questão de fazer o malefício ao organismo, ele vai depender de dose, de quanto que ele consome daquele chazinho? Sempre, da dose e dos componentes. Tem substâncias que não podem ser utilizadas. Vou dar um exemplo bem concreto, tá? Nos três primeiros meses da gestação, é a fase de organogênese. Os órgãos estão se formando. Então, tem algumas substâncias que uma dose só, ela vai causar uma má formação cardíaca, ou uma má formação pulmonar, ou uma má formação... Enfim, então, mesmo que seja um chazinho só, a pessoa não pode tomar nesses três primeiros meses de gestação. Vamos pegar um outro caso, então, para outra ponta. Os três últimos meses de gestação, né? Então, a fibra uterina, ela tem muita sensibilidade. Então, qualquer medicamento que se toma que vai aumentar as contrações, por exemplo, eu posso provocar um aborto. Então, esse é um receio que os médicos têm. Então, para que o médico vá poder prescrever uma substância dessa, ele tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Então, hoje a gente tem um memento, um memento fitoterápico, tem 28 monografias já. A ideia é que tenha 71. Todas essas plantas medicinais que o SUS quer prescrever, tem que ter um memento, né? Que tem todas essas descrições. E o médico tem que ser treinado, né? Tem que ter conhecimento também, para que ele possa prescrever. Senão, a gente vai ficar sempre uma ponta defasada. Então, isso que Cuba já faz, eu acho que está na hora do Brasil também interagir e fazer essa parte aí, junto com os médicos, para que haja uma prescrição, né? De um órgão competente lá, que é a parte médica, na ponta do SUS. É, isso é, na verdade, é bastante polêmico também, né? Porque a gente vê várias reportagens que são contras, contrárias ao uso do fitoterápico para atenção básica de saúde. E é um retrocesso, né? Porque a gente tem essa flora, essa diversidade tão grande que não dá para ser empregado. Eu acho, só que eu acho o que está dificultando a aderência de muitos órgãos e muitos profissionais, justamente é a falta de conhecimento. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento científico, nós temos o saber popular, tá? Que ele sabe a indicação, aí você vai lá para o lado científico, faz teste de eficácia, pré-clínico, com animais, depois clínico, com seres humanos, eficácia e segurança. E tu traz à tona esses resultados, publica os resultados, isso sai numa monografia. E tu faz o treinamento com pessoas competentes, aí um pouquinho disso, eu acho, vai sumir um pouquinho, vai desaparecer essa dificuldade, sabe? Mas eu acho que é importantíssimo a gente fazer todo esse processo correto e cientificamente amparado. Senão, lá na ponta, o médico não vai fazer a prescrição. É, e essa é a proposta de programas novos que foram aprovados pela CAPES, né? Exatamente. Do Estrito Censo 1, que está sendo ofertado pela Universidade Paranaense, que é estudar exatamente, especificamente, né? Essas plantas medicinais, esses produtos. E eu acho que tem um potencial gigantesco, sabe? Porque nós temos uma flora riquíssima, muitos produtos vão surgir ainda, né? A gente tem 71 plantas, mas quantas tem potencial que a gente ainda não estudou, né? Mas pelo menos, se a gente tivesse 71 plantas, com indicações terapêuticas, que o SUS possa prescrever, barateando o custo para o consumidor final, eu acho que vai ser um ganho enorme. Porque eu vejo outra questão também muito importante. Claro que esse programa também, ele visa o quê? Fortalecimento das empresas nacionais em desenvolver, a partir de uma planta medicinal, um produto final, que é o fitoterápico, que é diferente, né? Um produto fitoterápico tem uma formulação, passou por vários testes, só que nós temos que ter competitividade. O que eu quero dizer com isso? Esse produto final aqui, que virou um fitoterápico, ele tem que ter uma... competir com o produto que já está no mercado, com o preço abaixo. Senão, também não vai ter competitividade. Eu vou produzir um... eu tenho um produto no mercado, um químico, que custa 40 reais. Eu vou fazer um fitoterápico, a base de uma planta que custa 40, 45, difícil, então eu tenho que trazer esse produto para o mercado, um preço abaixo. E o efeito e benefício que ele gera no humano, ele tem que ser semelhante, né? Porque senão também não vai justificar o uso do fitoterápico. Com certeza, com certeza. Tem que ser semelhante, pelo menos, ou melhor. Ou melhor. Mas no mínimo tem a mesma eficácia que o produto que já está no mercado. Que daí justifica a troca daí. Isso. Então, nós temos duas coisas que eu acho que tem que ser discutidas. Primeira é essa parte da industrialização e tornar um produto um fitoterápico. mas ele tem que ser competitivo. Ele não pode ter um preço mais alto. Assim, isso já seria lá naquela cadeia final. Mas sem o anterior também, a cadeia produtiva, né? Ter as comunidades que façam... Então, na minha concepção, eu acho muito importante é fazer a cadeia produtiva e trazer para o consumidor a planta medicinal. Porque o produto acabado a gente já tem no mercado. Isso. A gente já tem ele, né? Não a base de planta. Então, trazer a planta medicinal para o consumidor a um preço muito baixo. E aí você envolve toda a cadeia produtiva, desde o produtor lá, que vai plantar, o pessoal da farmacotécnica que vai colher, vai fazer o produto, vai chegar em uma farmácia. E nessa farmácia, você vai ter o produto como planta medicinal e atrás todas as informações pertinentes. Indicações, contraindicações, como usar, quanto usar, né? Para que serve aquele produto. Forma de preparo. Forma de preparo, tudo isso. E aí eu acho que a coisa vai ter um perfil mais adequado para a população. E é isso que a gente espera. E é nisso que eu acredito nessa política. E o interessante dessa mesa é essa discussão, né? Porque com o doutor René aqui, vai trazer um grande ganho para conseguir. Exatamente. Para que ele já tenha uma experiência maior nessa área. A gente já tem bastante experiência. Eles usam muito menos o produto... Acabada. A droga acabada, né? Eles usam muito mais o produto natural. Porque barateia é muito custo, né? E essa é a ideia de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o nosso, né? Sim. Que ainda precisa ajudar muito a população carente aí. E eu acho que essa é uma forma da gente conseguir trazer drogas eficazes, né? Esses plantas medicinais como drogas eficazes, né? E seguras para a população. E essa discussão que ela é feita, ela envolve vários pesquisadores no Brasil todo, não é? Com certeza. E você faz parte disso também, ou não? Eu trabalho com um grupo que trabalha na área de segurança. Como eu trabalho com gestação e a maioria de pesquisa é drogas na gestação, as plantas medicinais também entram nesse perfil, né? Elas entram como outras quaisquer, ou seja, a planta medicinal também pode trazer um malefício. Então, a nossa área estuda os possíveis efeitos tóxicos, né? Vamos botar assim, né? Dessas plantas medicinais num período crítico de desenvolvimento, que é a gestação. Principalmente no início, organogênese, e no final, no período que o bebê já está em formação e pode ter um aborto, por exemplo. Pois é, que daí seria muito ruim. Então. Seria preocupante. E daí, no caso do bebezinho, o bebezinho nascido também, a mãe tem costume, as avós, né? De dar os chazinhos, vários chazinhos para essa criança. Como que isso vai influenciar também no bebezinho? Da mesma forma. Da mesma forma. Vai estar passando tudo pelo leite, né? Então, quando a amamentação... Então, a gente tem duas etapas bem importantes, né? Drogas que não são indicadas na gestação e na lactação. Mas tem um outro lado também. Tem drogas que são indicadas na lactação, para aumentar o leite ou como calmante para os bebês, e as vovós sabem muito bem disso, né? Então, nós temos os dois lados da moeda. Então, a preocupação sempre é estudar a eficácia das plantas, mostrando onde elas podem ser indicadas e, ao mesmo tempo, a parte de segurança. Mas eu vejo isso como um potencial enorme para o desenvolvimento. Vocês aqui dessa região aprovaram um projeto, né? Entre várias cidades, para fazer o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. E eu acredito muito nesse sistema. Muito. Porque eu acho que só esse sistema é que vai fazer com que todas as partes trabalhem e é o conjunto da obra que vai trazer um resultado final para a comunidade. Que é o foco principal, ou seja, trazer um benefício para a comunidade. Isso mesmo. E nesse aspecto, eu parabenizo vocês. Vocês têm um trabalho muito interessante aqui, envolvendo as comunidades. Isso mesmo. O programa está chegando ao fim. Eu agradeço imensamente sua participação, pelo partilhar do conhecimento, né? De deixar claro isso para a comunidade. Muito obrigada, doutor Paulo, pela vinda por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. A você que nos assiste, eu agradeço a sua audiência. Até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho